Olá pessoal do nosso canal Chess Veja É isso aí, vamos mostrar agora para vocês O desempate que deu o título Que deu o título ao nosso GM Evandro Barbosa Jogando lá em Teresina, no aberto do Brasil Que vale duas vagas para a semifinal do próximo Campeonato Brasileiro E afinal, partida de desempate entre Evandro Barbosa e Rafael Leitão Uma partida muito emocionante, no final a gente acompanha assim A gente acompanhou na transmissão E a gente viu a situação e o final foi totalmente surpreendente Só para quem assistiu, vocês que vão ver agora É que vai ficar mais claro o que aconteceu lá Mas antes de vocês assistirem, vocês se inscrevam no nosso canal Dê o seu curtir ou o seu descurtir, caso vocês não gostem Siga também, acompanhe todas as nossas redes sociais Vai ficar o link na descrição Temos também um grupo agora, o grupo Chess Veja No Facebook Ele está reunindo jogadores iniciantes, intermediários Que queiram evoluir no xadrez De uma forma bastante tranquila Um método que a gente desenvolveu Para você melhorar seu reto disparadamente Em menos de um mês, um mês e pouco Você conseguir dar um boom de qualidade No seu nível de xadrez Nesse, queria deixar uma informação Nesse torneio houve um fato inusitado O nosso GM, Neuides Delgado Pediu, acho que por algum motivo não pôde comparecer Chegar a tempo das rodadas Pediu bai ausente na primeira rodada Também não conseguiu chegar na segunda E pediu para não ser imparcerado na segunda E terminou a competição com 4,5 em 6 Um grande resultado, o nosso alagoano Mexe nacional, Alexandro Barros, de Lima Ele invicto, ficou na sexta colocação E não perdeu nenhuma Fiz esse excelente torneio Parabéns aí para o nosso Alexandro Vamos lá, vamos passar a partida Que é o que interessa Eles jogaram a Karol Khan Um pouco atípica nos seus primeiros lances Mas a princípio Vocês vão ficar meio confuso Aquelas coisas, daquelas teorias De rocar o mais rápido possível De não mover muitos peões Você não ficar sem entender um pouco Mas com o passar dos lances Com o passar do tempo A partida vai se ajustando E vai fazendo sentido O que eles planejaram O lance característico da Karol Khan O lance C6 Uma defesa muito sólida Porém Ela é muito Um pouco restringida Na sua Vasta Na sua teoria Vastamente analisada H5 É um lance muito jogado pelo GM Peter Leco Nessa exposição Eu queria fazer um comentário A respeito desse avanço de peões Tecnicamente A avalanche de peões Na ala do rei Sem que o rei tenha rocado E nesse momento A gente vê a possibilidade De um possível roque longo Ou até mesmo De jogar sem rocar É uma teoria Que ela Contraria Os conceitos básicos Mas como foi a partida Magedon Uma partida de blitz 5x4 Onde as brancas tem que vencer E o preto Basta o empate A gente Compreende E percebe que Normalmente Numa lenta Numa partida clássica De mais de Meia hora Uma hora Talvez eles não jogasse Né Clássicas A partir de uma hora E um minuto Não jogasse Dessa forma Fica aparecendo Também Em alguns momentos Uma francesa Pela estrutura Pela disposição Dos peões E o branco Tenta se desenvolver Suas peças Se desenvolver Saindo Dessa posição Ainda Sem ter rocado O preto Atrasa bastante Seu rock Pode rocar Ou não Também Depende Já que o rei branco Vai ficar na situação Também muito exposta Talvez nem rock Né Aqui você pode Nos perguntar Por que não Tomar direto O cavalo De a3 Dobrar o peão Certo Casar uma estrutura Ali Só que veja bem Você dobra o espião Nesse momento Ainda Na abertura Com muitas peças No tabuleiro Não tem muita certeza De explorar Essa debilidade Que é permanente Sim Mas é uma debilidade Que não está tão clara O aproveitamento Por parte das pretas Sem falar também Na outra Na outra teoria Que é o par de bispo Abri mão cedo Do par de bispo Também A troco De nenhuma vantagem Imediata Não compensa Então por isso Ele dá um tempo Ganhando tempo Dando cheque O rei se move Não pode voltar o bispo Né Perde uma peça Nesse momento aqui Se defende de bispo Ou de cavalo Perde uma peça Certo Dá pra ver Nesse momento aqui Se joga cavalo Se joga cavalo A rainha Toma Se joga cavalo A rainha toma O peão Depois Que o cavalo toma Temos rainha E cavalo atacando o peão Então Não faz sentido Defender Com o Nem com o bispo Nem com o cavalo Então ele move o rei Agora O cavalo Faz o último movimento De desenvolvimento Facilitando o rock Pra unir as torres Nessa posição O preto Tá bem sólido Bem sólido Estrutura muito melhor Levemente superior Eu diria O cavalo Sai da posição Tenta ameaçar Tirar o par de bispo E o branco Também consegue Sair da abertura Sem grandes prejuízos Apesar do rei Tá exposto Mas sem grandes prejuízos Aqui o branco Evita as trocas Porque o bispo Branco das casas O bispo branco das negras É o bispo mau Por causa da sua Estrutura De peões O que faz esse bispo Ser um bispo mau Por isso que o branco Evita as trocas Nesse momento Enfim o branco Guarda o rei Parece-me Que rocou Parece-me que rocou Né Como se fosse uma inversão De lança Se ela tivesse rocado E depois avançado Os peões Interessante Como os grandes mestres Conseguem Visualizar Visualizar Planejar uma posição E seguir Tranquilamente Os planos Da própria abertura O preto avança O peão Tentando quebrar Aquela estrutura Abrindo a coluna Para a torre Foi o que aconteceu A torre ia ficar Muito ativa Nessa coluna Então Por essa coluna O preto Tem um ataque De ganho de tempo Ameaças de material Muito proveitoso Agora atacou o peão Descoberto O branco Tira a torre Também Para defender o peão E o rei Então Opta E o rei Opta por não rocar Vai para o meio Do tabuleiro Ainda com as damas Em jogo Mas É aquilo que eu falei Algumas compensações O rei branco Também não está Tão seguro Então seria muito Prematuro Tem que ter muito cuidado O branco Para poder ir atacar O rei negro Sem que Abra Desguarneça A sua Segurança O branco Se manda para o ataque Para tentar fazer um peão Passado Naquela área do rei E o preto Aproveita para dominar A coluna Até porque O branco Teve a opção De brigar Pela coluna E optou Por Deixar Porque Isso te custaria Um peão Caso Jogasse Torre A1 Trocou Lembrando Que o preto Joga Pelo empate E agora O preto Ganha um peão O branco Não tinha muito Como defender Esse peão Aí recupera Mas o peão De B3 Cai Aqui Fica uma posição Meio chave Desse Dessa Desse jogo O preto Está mais Apurado No tempo Porque Afinal Joga Com 4 minutos Natural Com a vantagem Uma posição superior Por ter um peão A mais Mas o tempo Ruim Por isso Que fica Dando esses Lances Para Tentar Confundir Tentar Pensar Melhor Num outro Plano E o branco Segue Tranquilo Jogando Em função Do tempo Afinal Vale o título Então Qualquer tipo De vitória Aqui Não importa Se é no tempo Ou se não é Agora ficou O final De bispo De cores Iguais Muito Vantajoso Muito assim Pela questão Do peão Passado Do peão A mais Apesar do peão Não promover Na casa Da mesma cor Nenhum peão Das negras Promove Na casa Da mesma cor Do bispo Isso Daria uma grande Possibilidade De empate Em condições Normais Só Que tem Muitas manobras Tem muita Sutileza Que dava Para o preto Achar um plano Vencedor O preto Não pode Tomar Nenhum peão Branco O branco Tem uma vantagem Leve Na ala Do rei Por isso Que o rei É outra Teoria Você tem Que trazer O seu rei Nessa hora Nos finais Para a ala Que você está Mais débil Mais fraco Então O preto Percebeu Que a ala Do rei Está mais Ruim Para ele Ele está Na situação Muito desvantajosa Pelo portência Do espiões Unidos Aí ele Vem para cá E deixa O problema Para o branco Resolver Nas alas No centro No centro E na ala Da dama Leitão pretende Promover A única chance O rei Já vem Para as casas De promoções Aqui não é vantagem Para o Para o branco Trocar Dá o peão Porque vai perder Os dois A ficar Com os dois Peões Seria muito Mais fácil Para o preto Ganhar Tem que defender Se avança Para as casas Brancas Ficar muito ruim Também perde Não tem muito O que fazer Porque aí O rei não entra E fica tudo Defendido Agora um momento Chave Qualquer Descuido Aqui A casa cai O branco Está muito ruim Na posição Já O rei não tem Não tem como Alcançar Todos os peões E o branco Não pode Também com o bispo Defender a promoção E defender Os seus peões Também O tempo Ficando muito ruim Para as pretas Afinal É um minuto De vantagem E que vantagem E agora O avanço Dos peões Negros Forçando O bispo Ficar muito passivo Bispo e reis Passivos Agora sim Avança O peão de F Muito ruim A situação Branca Não tem como evitar A promoção Nesse momento Alguns Quatro segundos Para o branco Para o preto Mesmo assim Ele conseguiu promover Mas No descuido Dois segundos Nesse momento Ele Segou a dama E O branco Venceu Então GM Evandro Barbosa Campeão Do aberto Do Brasil Cidade de Terezina E com uma das vagas Para a semifinal Do brasileiro A outra vaga Ficou com Rafael Leitão E em terceiro GM Eldebs Em quarto GM Crico Nesse último Critério de desempate Foi o Armagedon Nos demais critérios Eles empataram Valeu pessoal Tem mais Vídeos Vocês não percam Se inscrevam Acompanhem Compartilhem E vamos lá Rumo aos mil Inscritos Tchau Tchau Tchau